Você vai conhecer uma história emocionante de uma moradora de senador Canedo, aqui na região metropolitana da capital, que aos 62 anos conseguiu ter o nome da mãe adotiva na certidão de nascimento. Todo o processo foi feito de forma extrajudicial, sem custos e sem nenhuma burocracia, através do Ministério Público. A Nayara Moura vai te contar essa história aqui na tela do Balanço. Foram 52 anos sem ter o reconhecimento legal da maternidade. Mas o amor a Cleia recebe desde que chegou aos braços da Dona Maria. Ela foi entregue ainda bebê pela mãe biológica no interior de Minas Gerais, que era vizinha da família e não tinha condições financeiras de criar ela e os irmãos. A gente era três crianças, parece que eu era caçula, mas não sei nada de minha outra família. Aí ela não tinha e minha mãe era recém-viúva e me deu para elas, elas eram vizinhas. E aí minha mãe pegou e me adotou. Na época, a mãe biológica fez um documento para facilitar a adoção, mas a Dona Maria e o marido esbarraram na burocracia e acabaram deixando para lá. Porém, ao longo da vida, a Cleia sempre sentiu muito por não ter o nome da mãe na certidão de nascimento. Principalmente quando era questionada ao fazer uma matrícula na escola, por exemplo. Isso era muito chato, sabe? Porque a gente ficava um pouco rebelde. Criança não entende muito das coisas. Foi por insistência da irmã caçula, a Gabriela, e da própria mãe que a Cleia correu atrás para regularizar a situação. Inicialmente, achou que precisaria contratar um advogado, até descobrir no cartório que o reconhecimento e a oficialização de vínculos sócio-afetivos eram feitos pelo Ministério Público. Após a regulamentação do CNJ em 2019, é possível que esse reconhecimento seja feito extrajudicialmente. A pessoa procura o cartório de registro civil e o cartório nos encaminha. O cartório encaminha ao Ministério Público e nós fazemos uma investigação. Vira e mexe a dona Cleia se pega olhando a certidão de nascimento. Para a maioria é um documento normal, que a gente até esquece que tem. Mas para ela é um motivo de orgulho, é a realização de um sonho. Porque agora ela tem o nome da pessoa que ela reconhece como mãe, que a criou com todo amor e carinho. A dona Maria Aparecida Magela. Parece que fica um vazio. Falta alguma coisa para concluir essa etapa da minha mãe, da minha mãe Maria. Então, um ciclo. Tinha que terminar esse ciclo. Foi muito bom isso acontecer. Como a dona Maria hoje mora no interior, falamos com ela por uma ligação de vídeo. Feliz da vida, ela nunca precisou do papel para ter certeza do amor pela filha. Mas justamente por amar demais a Cleia, que ela sentia necessidade desse reconhecimento legal. No meu ritmo, eu estava pensando que eu estava em falta. Porque era uma coisa que eu comecei e não acabei. Existem algumas regras para esse reconhecimento. Como o filho ser maior de 12 anos e o adotante não ter parentesco ou ascendente. Como, por exemplo, um avô ou avó. O Ministério Público faz questão de entrevistar pessoalmente a família, conhecer a história. Uma forma de passar paz para quem aguarda esse registro e também para evitar fraudes. E quando o caso é resolvido, para o órgão é muito gratificante. Sentimento de dever cumprido. É muito gratificante quando nós percebemos, né, que nesses tempos em que os vínculos familiares são tão frágeis, estão tão esgarçados, que existe aquela família que foi constituída verdadeiramente com base em relações de afeto, de amor, de cuidado. Porque o pai e a mãe não são só os biológicos. Embora isso seja a situação mais natural, digamos assim, né, existem famílias que se constituem de outras formas. O processo de reconhecimento de vínculos socioafetivos, ou seja, laços de afeto entre indivíduos que não necessariamente têm uma relação biológica, não é demorado. Mas muita gente ainda desconhece que pode ser feito pelo Ministério Público. Agora a Cleia e a família comemoram a vitória e o reconhecimento no papel do vínculo de amor que já existia, desde que eles se entendem por gente. A gente nasceu todo mundo depois, então a gente nunca teve dúvida que você era irmã. É, aquilo agora está completo. Tudo está completo. Tudo está completo. Se tiver outra vida, eu quero voltar nessa família de novo. Mas, assim, ou adotado ou biológico, eu quero estar junto aqui de novo com essa família. Isso é bacana, né? Eu acho que o amor, independente de vínculos biológicos ou genéticos ali, vale o amor. Tem muitas pessoas que têm vínculo genético, que têm ali histórico de filho biológico e que não têm tanto cuidado, tanto carinho, tanta atenção quanto o adotivo. O importante é o amor, o amor que as pessoas têm para com a outra. Parabéns por a gente ver facilitando a vida do ser humano. Antigamente era tão complicado. Tudo precisava de entrar na justiça, tudo precisava de mover mundos para conseguir mudar. E hoje as coisas estão ficando mais fáceis, principalmente com a informatização, principalmente com a tecnologia. A gente precisa encurtar caminhos. O importante é a felicidade que essa família consiga manter esse amor pelo resto da vida. Um abraço para vocês aí. Um abraço para vocês.